Bem-vindos, Nerdio Cetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Tô fazendo pra vocês aqui uma série de dois vídeos com indicações de jogos indies. O jogo indie é um jogo feito por um estúdio pequeno, um grupo de pessoas, amigos, etc., que tem características diversas dos jogos AAA. São jogos mais focados na história, na diversão. São jogos bonitos e emocionantes de jogar. Então, trago esses jogos na live desde que eu comecei, há quatro anos atrás. E sempre tenho vontade de mostrar esses jogos pra vocês e de indicá-los, porque vale super a pena. Então, aqui nós temos o gênero do Metroidvania. Metroidvania são jogos de aventura em plataforma que têm diferentes aspectos, né? Em especial, o que eu trago aqui pra vocês é o Ori. Tô falando tanto do Ori 1 quanto o 2. O Ori and the Blind Forest e o Ori and the Will of Wisps. O Will of Wisps, inclusive, saiu ano... acho que 2019, 2020. Enfim, é um jogo bem recente. Mas é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei na minha vida, artisticamente falando. A trilha sonora é impecável. O desenho do jogo é diferente de todos os outros jogos em termos de criação. Os jogos, geralmente, são feitos em sprites que se repetem. O Ori é todo feito à mão. Cada uma das telas que você passa é feita à mão. O personagem tem uma jogabilidade perfeita, a fluidez nos golpes, nos movimentos, a quantidade de poderes, de armas que você encontra e desbloqueia. E a história é muito gostosinha também. O Ori é um espírito da floresta que se destaca da árvore da vida durante uma tempestade. E o jogo conta a sua jornada de volta às suas raízes. Outra recomendação brabíssima do gênero Metroidvania, esses dois, o Ori e o Hollow Knight, não podem faltar na biblioteca de ninguém. Hollow Knight é um jogo excepcional. A arte dele é muito peculiar. E o estilo de Metroidvania lembra bastante Dark Souls. Então é um jogo que exige uma habilidade um pouco mais elevada. Exige esquivas precisas. Exige conhecimento de como derrotar os adversários, de como derrotar os bosses. É um jogo bastante ágil em termos de mobilidade, em termos de quais habilidades o personagem tem ou desenvolve. É um ambiente bem escuro e é uma história e também uma ambientação envolvendo insetos. Você pode reparar que toda a aventura de Hollow Knight se dá debaixo da terra. Você vai descendo por caminhos e vai encontrando esse mundo diferente dos insetos. É um jogo fabuloso, indico também para vocês. Na parte de jogos roguelike, eu começo com o Enter the Gungeon. Para quem não sabe o que é um roguelike, é um jogo onde você tem um grande desafio para concluir. Seja um castelo, uma masmorra, etc. E o seu personagem a princípio é muito fraco para concluir o desafio. Então o ideal é que você faça diversas incursões nesse castelo. E você vá fortalecendo o personagem, fortalecendo as armas que você encontra nessa masmorra. Enfim, investindo em alguns atributos que podem te ajudar durante a jornada. O Enter the Gungeon tem essa visão isométrica de cima e também é considerado um jogo de bullet hell, dado a quantidade de balinhas e de projetos que tem na sua tela. É um dos jogos que tem mais referências ao mundo pop que você pode imaginar e a outros jogos. Então o Gungeon é um labirinto formado de armas, tudo tem ambientação de armas, tudo tem temática de armas, todos os inimigos, todos os adversários. E aí você acha armas que fazem referência a Mario World, fazem referência a Mega Man, fazem referência a Exterminador Futuro, Caça Fantasmas, tudo o que você pode imaginar. É um dos jogos índios que eu mais gostei na minha vida, está indicado para vocês. Nenhum dos jogos que eu trago aqui, galera, tem qualquer erro. Se você comprar esses jogos, e são jogos já mais antigos, a maioria, eles estão baratos, você vai se divertir um monte e não vão se arrepender, garanto. Outra recomendação aqui no campo dos roguelikes é o Curse of Dead Gods, um jogo que eu adquiri recentemente e que é maravilhoso. Tem uma pegada forte de Indiana Jones, é um jogo de aventura em templos da Mesoamérica, das civilizações pré-colombianas, estilo mesmo, maias, incas e aztecas, esses templos. E você se aventura podendo fazer pactos com os deuses, ou a cada nível que você passa, ou a cada escolha que você faz, você recebe um nível de maldição. Essas maldições, elas mudam o jogo de diferentes formas. Você pode pegar uma maldição que, por exemplo, sempre que você tenta abrir um baú, esse baú explode, porém ele dropa mais ouro. Então a maldição, eles sempre têm essas duas características ambivalentes aí. Ela te ajuda, mas também te atrapalha. E se você coletar uma quarta maldição durante a run, ou quinta maldição, dependendo das habilidades que você escolha, aí o negócio fica feio. A quinta maldição é um negócio que você geralmente quer evitar. É um jogo que tem bastante ação, né? O combate não é simplesmente você surrar os adversários, você precisa lidar com vigor, com esquiva, com contra-ataque. É bastante gostoso nesse sentido. O combate dele é bastante recompensador. O jogo te oferece uma infinidade de possibilidades de armas, e cada arma tem seus encantamentos particulares. E também as suas relíquias, né? Relíquias que você pode investir. Ali do lado tem os statusinhos, né? Constituição, destreza e também em foco, pra que você aumente ali as características, suas características de ataque e também de exploração, principalmente de encontrar tesouros. A próxima indicação é Hades. Cance of Dead Gods foi amplamente inspirado em Hades, que é um jogo que veio antes. Foi lançado primeiro na Epic Store. E é um jogo de roguelike, onde você está na pele do personagem Zagreuo, que é filho de Zeus. E esse jogo é completamente tomado pela mitologia grega. Todos os deuses gregos ajudam Zagreuo. Você faz aquele famoso... Aquela troca de interesses, aquele escambo, né? Aquela troca de favores com os deuses, pra que eles concedam-lhe o seu favor e te ajudem a melhorar as suas habilidades pra vocês enfrentarem inimigos mais fortes, chefes mais intensos e conseguirem sair do domínio de Hades, que é o submundo. Aí você tem vários níveis pra alcançar, vários chefes diferentes pra enfrentar. E é um jogo cabuloso de ação. O combate é muito mais frenético do que o combate de Cance of Dead Gods. É quase um hack and slash. O Cance of Dead Gods é mais estilo Dark Souls, mas tem a mesma pegada. São salas após salas, onde você escolhe o próximo destino, o próximo tesouro, a próxima recompensa e vai se guiando a partir disso. Vai conseguindo ali os seus recursos pra fazer tanto melhorias no seu personagem, que duram permanentemente, quanto melhorias naquela run pra que você consiga chegar um pouco mais longe. Queridos nerds e senhores de jogos, esse jogo aqui eu simplesmente não sei como classificar. Mas é um jogo indie que durante uma maratona no canal, durante um carnaval, nós habilitamos. E eu simplesmente me apaixonei e joguei horas e horas e horas e horas intermináveis. Basicamente é um jogo de exploração interestelar, onde você constrói o seu próprio drone e você precisa cumprir uma série de missões. Ele tem uma pegada de, vamos dizer, sandbox, né? Essa coisa de construção e de exploração. Tem alguns chefes, tem combate. E aí você, cara, tem diversos componentes. Tem inúmeros componentes. Você tá vendo aqui um drone cavando e aí tem inimigos, ele não tem armas de defesa, ele só tem armas pra cavar. Acaba sendo destruído. E aí você ajusta o seu drone pra aquela missão. Você reconstrói, destrói, ajusta. Velho, é muito legal. É um jogo completamente underrated. Ninguém conhece isso aqui. É um jogo de um estúdio super pequeno. Mas como foi gostoso jogar em barros? Eu simplesmente jogava horas e horas e horas e horas e não me cansava. Porém, chega uma hora, isso aí depois de 20, 30 horas, depois de 2, 3 dias de maratona em live, que o jogo ficou um pouco repetitivo. Nós íamos pra outras órbitas, pra outros sistemas e os planetas tinham as mesmas missões. Então, o desafio não compensou tanto, mas a experiência e a jornada foi incrível. Aqui a gente vê, por exemplo, que os planetas vão revolvendo, como você se mexe. Tem toda a influência da gravidade. As suas partes, elas superaquecem, se resfriam. Você pode chegar no núcleo do planeta, você minera, você cava pra encontrar minérios que você precisa. Então, cara, é maravilhoso esse jogo. E não é um jogo que a gente vê e fala assim, pô, esse jogo é do gênero tal. É um jogo inovador. É um jogo diferente. É um jogo que vale a pena vocês testarem. Então, aqui está a indicação do ogro também. Se chama Nimbatos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Vou fazer um outro ainda, trazendo a segunda metade das minhas recomendações em termos de jogos, de gêneros que eu curto, de indie. Tem alguns gêneros que eu acabo fazendo menos e tal. Jogos de luta é muito nichado, por exemplo, pra live. MMORPG é bem complicado pra live, porque geralmente é um investimento de tempo. Deixa a sua vida no MMORPG, vocês sabem disso. Então, deixe seu comentário aí, coloque o que você gostou nessas indicações, se você viu alguma coisa que você não conhecia e te agradou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Temos lives todos os dias em twitch.tv.jogcomogro. Temos conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo no Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho